No quintal da minha casa Eu plantei Um pé de flor E um pezinho de feijão Com carinho E cuidado Eu reguei Aquela planta Era minha ilusão A flor era você E o feijão Era eu Abraçados um ao outro Comigo você Cresceu Que harmonia Que beleza Multicor Você me alimentava E eu lhe dava O meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui aguar Minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa Chorando Corri pra ver Tudo estava Tão vazio Nem um sinal De você Flor do amor Volte correndo Sem abraços E carinhos Seu feijão Está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços E carinhos Seu feijão Está morrendo A flor era você E o feijão E o feijão Era eu Abraçados um ao outro Comigo você Cresceu Que harmonia Que beleza Multicor Você me alimentava E eu lhe dava O meu amor Que dia triste Me fez chorar Me fez chorar Fui aguar Minha plantinha Minha flor Não estava lá Na sua casa Chorando Corri pra ver Tudo estava Tão vazio Nem um sinal De você Flor do amor Volte correndo Sem abraços Sem abraços E carinhos Seu feijão Está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços E carinhos Seu feijão Está morrendo Eu tinha chacra Lá em Aparecida Do Tabuado E uma chacra Assim Meio quarteirão Um quarteirão E eu falei Pra minha esposa Eu vou plantar Era cerca de arame Enfarpado E eu plantei feijão Ela falou Mas o feijão Vai secar Eu falei Mas depois Vai secando Nós vai plantando Outro e tal E na frente Da casa Ela plantou Um jardim Ela falou Aqui na frente Da casa Eu não planto feijão Aqui é o meu jardim Ela plantou Um jardim A flor Aquelas coisas todas Um dia Ela me chamou Falou pra mim Olha aqui Olha aqui Que o seu feijão Está fazendo Com a minha flor Então o biquinho Do feijão Ficou bem No caldo da rosa Assim ó Bem dentro Aí muito inspirado Na paixão Eu fiz essa música E ela depois Viajou Pra Birigui Também veio A família dela São Paulo Veio uma irmã E aí Vem toda essa inspiração Que a gente põe A nossa paixão No coração Né Joga pra fora Essa paixão Que a gente sente Esse amor Que a gente sente E Deus dá Inspiração Pra gente jogar Na música Porque não é Eu não sou sozinho Pra passar O que eu já passei Muita gente Passando por aí Muita gente Muita gente É Muita gente Muita gente E aí Muita gente E aí Muita gente